Olha, bora fechado, Júlio César e soco, tirou o sofoca, bora voltou pro Renan Lodge, olha a batida, bate em cima de banho, voltou, bateu na perna direita, bateu, bateu na trave, lá dentro. Balança, 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 balança a rede do Fluminense. Gol! É do furacão, é do Atlético Paranense. Ih, Renan Lodge bateu de primeira, bateu na saga, voltou pra ele, ele de cagata chutou, a bola chocou no pós-direita e caiu no gol do Júlio César. Renan Lodge é o nome do gol, é a camisa número 6, é a camisa número 6 do time do Atlético Paranense. Aos 19 minutos, 19 jogadas galera, Renan Lodge marca, marca, marca pro time do Atlético Paranense e sai na frente. O furacão em cima do fusão, na Copa Sul-Americana, no jogo unido, espetacular, incrível, extraordinário, tatu aí, Marujo. Dois gols na Copa Sul-Americana, Renan Lodge na número 6, bota lá, um para o Atlético Paranense, vibra o torcedor do furacão, zero fusão. E aí o detalhe seu, RR. Que golaço de Renan Lodge, ele cai emocionado de joelhos no gramado da Arena da Baixada. Jogada que começou pela direita com o Marcelo Cirino, veio o cruzamento, o Júlio César deu o rebote, espalmou, não tinha ninguém na cobertura. O Renan Lodge primeiro tentou de direita, bateu na zaga e agora com o pé esquerdo, emendou de primeira. A bola ainda tocou na trave e foi para o fundo das redes do Fluminense. Agora furacão 1, Fluminense 0 no placar nacional. O Renan Lodge tenta, a bola aqui, que engana, vem o Luciano, tentou chegar, não deu. Brigou pela posse de bola, o Bruno Guimarães vai ficando com a bola, adiantou. Cortou o primeiro, cortou o segundo, abriu de novo, lá de esquerda o Renan Lodge. Pintou, cruzamento fechado, a cabeçada, um toque lá dentro do ligão. Balança, 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 a rede do Fluminense. Gol! É do furacão, é do Atlético Bonoense! Rony! Rony! Bora na área de campasso, Rony de cabeça, tocou. E marcou o segundo, marcou o segundo para o time. No furacão do Atlético Bonoense, cara, Rony de Cuca, legal! 33, 33 jogados, 33 jogados, 33 jogados, 33 jogados Rony da Número 9, espetacular, incrível, extraordinário Tatua comigo, barulho Olha aí, o nome do gol é Rony da Número Dico, que legal, bota no placar Agora, furacão 2, fusão 0 E aí, o detalhe é seu, RR Cruzamento pela meia esquerda, em curva E Rony veio como um foguete, dentro da pequena área Cabeçou como uma do figurino, pro chão Bola no chão e bola pra rede Agora, furacão 2, Luminense 0 no placar nacional E aí, o nome do gol é Rony da Número Obrigado.